Livre para todos os públicos Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui na nossa tela de apresentação para darmos início a mais uma aula E essa aula é a aula de abertura, pessoal, do terceiro bimestre, tá bom? E como vocês podem ver aqui, é uma aula da disciplina de matemática comigo, o professor Mestre Nathanael E a série para o Codestino nessa aula, pessoal, é o nono ano, tudo bem? E aí o nosso programa, Escola em Minha Casa, um projeto de vídeos É um projeto da Secretaria Municipal de Rosário, Maranhão E o conteúdo que nós iremos explorar na aula de hoje é o conteúdo de figuras semelhantes, tá bom? É um conteúdo que está aí no seu livro didático e também no livro do A Prova Brasil, tá bom? Na aula de hoje a gente vai ver só esse conceito de semelhança O que significa dizer que figuras são semelhantes E depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar a semelhança específica nos triângulos, tudo bem? Então, feita a apresentação da nossa aula, pessoal, vamos aqui à definição, no próximo slide Então, aqui, pessoal, nós temos a definição do que são figuras semelhantes E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que muitas das vezes nas nossas escolas A gente só estuda semelhanças de triângulos Como se apenas os triângulos fossem figuras semelhantes Mas não, esse conceito de semelhança, ele se estende para toda e qualquer figura, tá bom? Então, por isso que aqui é a definição de figuras, tá bom? Figuras semelhantes Então, vamos já ver aqui o que são figuras semelhantes Então, figuras semelhantes são aquelas que têm os lados correspondentes proporcionais E os ângulos correspondentes congruentes Então, primeira coisa, o que seria lados ou ângulos correspondentes? Lados e ângulos correspondentes, pessoal, como eu acabei de sublinhar aqui São lados ou ângulos que estão em uma mesma posição, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui esse retângulo, esse pentágono, esse polígono aqui E esse outro polígono aqui E eles são semelhantes, né? Coloquei aqui a mesma figura, só que uma reduzida e outra maior Eles são semelhantes Por exemplo, quem é o lado? Eu vou numerar aqui esses vértices, tá bom? Eu vou chamar isso aqui de vértice A Eu vou chamar esse vértice aqui de vértice B Esse vértice aqui eu vou chamar de C Esse vértice aqui eu vou chamar de D Esse vértice aqui, pessoal, eu vou chamar de E E aí eu vou chamar esse aqui, por exemplo, de A', tá? Vou chamar esse aqui de B', vou chamar esse aqui de C', vou chamar esse aqui de D', e vou chamar esse aqui de E', tudo bem? Então, por exemplo, quem é o ângulo correspondente a esse ângulo A aqui? O ângulo correspondente a esse ângulo A aqui Será esse ângulo A aqui, porque eles estão na mesma posição Então, significa dizer que esses ângulos, eles são correspondentes Por exemplo, quem é o ângulo correspondente aqui, por exemplo, a esse ângulo D É o ângulo D' aqui, porque eles estão na mesma posição Tudo bem, pessoal? Então, isso é o que significa dizer ângulos ou lados correspondentes Por exemplo, se eu perguntasse, ah, quem é o lado correspondente ao lado ED? O lado correspondente a ED é o lado E' D', é esse lado aqui Porque eles estão na mesma posição Agora, o que significa dizer, pessoal, ângulos congruentes Então, pessoal, primeira coisa Se duas figuras são semelhantes Eu já sei que os ângulos correspondentes, sei os ângulos que estão na mesma posição Eles são o que? Iguais Ou seja, se essa figura aqui, se esse pentágono é semelhante a essa figura Esse outro pentágono aqui Então, eu já posso concluir que esse ângulo A aqui é igual a esse ângulo A Ou seja, se isso aqui for 60 graus Esse ângulo aqui também é 60 graus Por quê? Porque em toda figura semelhante, ângulos correspondentes são o que? São congruentes Por exemplo, pessoal, se esse ângulo B aqui, por exemplo, se ele for de 10 graus Significa dizer que esse ângulo B aqui, que é o correspondente dele, é também 10 graus Tudo bem, pessoal? Então, é o seguinte Primeira coisa Se duas figuras são semelhantes Eu tenho que os ângulos correspondentes a eles são ângulos congruentes Ou ângulos iguais Agora, pessoal, é interessante um outro conceito É que se duas figuras são semelhantes Então, os lados Olha só, vou até botar aqui, por exemplo, de azul Se os lados correspondentes Se as figuras foram semelhantes Então, os lados correspondentes Vou apagar aqui Os lados correspondentes Eles são proporcionais O que é que significa dizer Que lados são proporcionais Lados correspondentes Isso significa dizer Que a razão entre esses lados É igual a razão entre os outros lados Por exemplo Vou colocar aqui uma cor verde Por exemplo, se esse lado AB mede A Esse lado A' B' mede B Esse lado, por exemplo, mede C Esse mede D Esse lado aqui, por exemplo, mede X Esse lado aqui mede Y Então, se eu pegar lados correspondentes E dizer que eles são proporcionais Então, é o seguinte Então, A sobre B Que são os lados correspondentes Que é o correspondente de A É o B Quem é o correspondente de C É o D Quem é o correspondente, por exemplo, de X É o Y O fato deles serem proporcionais Isso aqui é o que tenho aqui Isso significa dizer Que existe uma igualdade Entre essas razões Tudo bem? Ou seja, A sobre B É igual a C sobre D Que é igual a X sobre Y Que ainda continuaria Que seria igual Por exemplo, se isso aqui fosse um Z Isso aqui fosse um W Poderia colocar ainda que é igual a Z sobre W Ou seja, o fato de existir uma proporcionalidade Me indica que existe uma igualdade entre essas razões E quem são essas razões E quem são essas razões? É a razão entre cada lado correspondente da figura Tudo bem, pessoal? E uma outra coisa, pessoal A semelhança Ela não está associada Ela não está associada Tipo a posição da figura Por exemplo Essa figura aqui Ela é semelhante a essa outra figura aqui Professor significa dizer que se eu rotacionar essa figura aqui Olha, ela deixa de ser semelhante a essa outra figura Não deixa de ser semelhante, pessoal A semelhança Ela não está associada A posição da figura Tá bom? Ela está associada A quem? Aos ângulos Que os ângulos correspondentes Têm que serem iguais E a proporcionalidade Entre os lados Tudo bem? Tá bom, pessoal? Então A semelhança Entre duas figuras Não está associada A posição Uma pode estar deitada Outra pode estar em pé O que importa é que Esse ângulo aqui Esse ângulo O correspondente dele não é esse? Eles têm que ser o quê? Iguais E existe uma proporcionalidade Que é uma igualdade Entre as razões Dos lados correspondentes Tudo bem? Vou só Voltar essa figura Para a posição dela aqui Beleza? Então Deixa eu pegar aqui Um 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 exemplo numérico Dessas mesmas figuras Para mim Falar um pouco Um pouco mais Sobre essa proporcionalidade Pessoal Suponhamos Por exemplo Que aqui Seja 2 Aqui seja 3 Aqui seja 5 Aqui seja 6 Aqui seja 7 Aqui Como essa figura é proporcional Aqui vai ser por exemplo O 12 Aqui vai ser 18 Aqui vai ser quem? Vai ser 30 Então Aqui vai ser 30 Aqui vai ser 36 E aqui vai ser 42 Tá? E aqui Opa 42 E aqui Se aqui for Por exemplo Eu vou botar Aqui de Vamos botar de Amarelo Né? Se aqui for 10 Que cor feia Deixa eu colocar Uma outra cor Vou colocar De vermelho Né? Vou botar Que se põe Isso aqui for 10 Isso aqui por exemplo For 20 Estou colocando valores Hipotéticos Aqui tá Pessoal Para os ângulos Não significa dizer Que esses são os valores Por exemplo Aqui por 120 Tá? Então aqui também Tem que ser 10 Né? Suponhamos que Essas duas figuras São semelhantes Então a primeira coisa Os ângulos Tem que ser o que? Os ângulos Tem que ser iguais Então se aqui é 10 Se aqui é 10 Se aqui é 20 Isso aqui é 20 Se isso aqui é 30 Isso aqui também Será o que? 30 graus Se isso aqui É 60 Então isso aqui Também será 60 Se isso aqui é 120 Aqui também será o que? 120 Pessoal Uma coisa que não muda Se duas figuras São semelhantes Então os ângulos Delas são o que? São semelhantes Tá bom? Tá ok pessoal? E outra coisa Agora eu queria falar Sobre a proporcionalidade Que é um conceito Mais Vamos dizer assim Mais sutil Pessoal Perceba O que é que significa Dizer que os lados Correspondentes São proporcionais Significa dizer Que se eu pegar Por exemplo 2 sobre 12 Vou colocar aqui Eu queria mais espaço 2 sobre 12 2 3 sobre 18 Tem que pegar Lados Correspondentes Tá? Seja a mesma posição 3 sobre 5 sobre 30 Não é isso? 6 sobre 36 E 7 sobre 42 E 7 sobre 42 Pessoal A proporcionalidade Está na igualdade Entre as razões Mas o que é razão É a divisão Entre duas grandezas Então se eu pego Esse lado E divido por esse lado Aqui Que são os lados Correspondentes Então eu tenho 2 sobre 12 Não é isso? Essa divisãozinha Aqui representada Por essa fração É o que eu chamo De razão E se eu tenho Uma igualdade Entre razões Eu tenho o que? Uma proporção Então O fato de lados Correspondentes Serem proporcionais É eu dizer Que existe Uma igualdade Entre essas razões Aqui 2 sobre 12 3 sobre 18 5 sobre 30 6 sobre 36 E 7 sobre 40 E aí pessoal Posso perceber Que quando eu divido 6 sobre 12 Dá o mesmo resultado De quem? De 3 sobre 8 3 sobre 18 5 sobre 30 6 sobre 36 E 7 sobre 42 Perceba que Se eu simplificar Cada fração Pessoal Se eu simplificar Cada fração Se eu simplificar Cada fração Eu tenho Eu vou obter 1 sobre 6 aqui Eu vou obter Aqui pessoal 1 sobre 6 Eu vou obter Aqui 1 sobre 6 Eu vou obter Aqui 1 sobre 6 E eu vou obter Aqui também 1 sobre 6 Se eu simplificar Cada fração Tá? Vocês estão Apresentam sempre O mesmo resultado Apresentam sempre o mesmo resultado Tá bom? Isso me diz Que de fato Esses lados São proporcionais E essa simplificação Zinho aqui Pessoal É o que eu chamo De Razão Ou constante De proporcionalidade De proporcionalidade Tá bom? Então quando eu pego Uma divisão Entre dois lados Qualquer E divido Elas Tá? Ou E simplifico Elas Isso eu obtenho Quem? A constante De proporcionalidade Tá pessoal? E como eu peguei Do menor Para o maior Eu obtive 1 sobre 6 O que é que Essa constante A gente sempre chama Ela de K Tá? Tipo Na nossa constante De proporcionalidade Aqui pessoal É 1 sobre 6 Isso porque eu peguei Do menor Para o maior Aí o que é que Significa 1 sobre 6? Significa dizer Que cada lado Da figura menor É 6 vezes menor Do que o da figura maior Pode ver Que Esse lado É 6 vezes Menor Do que Esse lado Aqui É só pegar Cada lado Daqui Dividir por 6 Que aí você vai Encontrar o lado Do menor 12 Dividido por 6 Dá o 2 18 Dividido por 6 Dá quanto 3 30 Dividido por 6 Dá quanto 5 6 Dividido por 6 Dá quanto 36 Dividido por 6 Dá quanto 6 E 42 Dividido por 6 Dá 7 Ou seja Cada lado Do menor Né É 6 É 6 Vezes menor Do que o lado Do maior Aqui Se eu tivesse Pegado a proporção Do maior Para o menor Perceba que eu tinha Obtido o inverso Só 6 Opa Eu tinha obtido 12 Sobre 6 Ó Que 12 Sobre 6 12 Sobre 2 Né Isso Teria obtido 18 Sobre 3 Né Isso Teria obtido Quem 30 Sobre 5 E aí Eu poderia fazer O restante E aí Se eu Simplificasse Eu ia obter O inverso Eu obter 6 Sobre 1 6 Sobre 1 6 Sobre 1 Né O resultado Daqui De cada Um Beleza Então Tanto Faz Eu pegar A proporcionada Do menor Para o maior Quanto Do menor Para o Do menor Para o maior Quanto Do maior Para o menor Hoje Eu tô todo Coisado Aí Pessoal Mas Dá pra entender Então Mas Só vai mudar Uma coisa Aqui No caso A constante Seria 6 Sobre 1 Não é isso Olha só Se eu pegar A constante Sempre Do menor Para maior Eu vou ter Uma fração Aqui Cujo Numerador É menor Do que o denominador Agora Se eu pegar A proporcionalidade Do maior Para o menor Eu vou ter Sempre uma fração Cujo numerador É maior Do que o Denominador E isso Tem resultados Significativos Quando eu pego Do menor Para o maior Eu descubro Quantas vezes Cada lado Do menor Né É menor Do que o lado Do maior Por exemplo Aqui Essa razão Tá me dizendo Que cada lado Aqui É 6 vezes Menor Do que esse lado Se eu pegar Daqui Né Ou seja Do maior Para o menor Eu estou dizendo Que cada lado Desse É 6 vezes Do lado Desse menor Aqui Tudo bem Então Para iniciar Ou Para encerrar Essa primeira Parte aqui Pessoal A semelhança Vai nos dizer O seguinte Que cada ângulo Da figura 1 É igual Cada ângulo Da figura 2 E os lados São proporcionais Eu quero Ainda fazer Uma aplicação Aqui nesse programa Eu já montei Essas duas figuras Aqui Eu montei Aqui duas figuras Proporcionais Tá bom E aí Perceba Que se eu mover Aqui tem duas figuras Tá pessoal Olhem para os ângulos Tá Vou deixar Aqui nessa posição Perceba Que esse ângulo É o correspondente Desse É 90 Ângulo 90 Ângulo 90 56.31 56.31 33.69 33.69 Perceba Que mesmo Se eu mover As figuras Continuam semelhantes Porque eu Vou mover Um A outra Também se move Percebe Estão percebendo Aí Não é isso Então se uma figura É semelhante A outra Se eu mover Aqui A outra Ela na outra Agora perceba O seguinte Se eu deixar Bem aqui Essas figuras Continuam semelhantes Agora perceba Que os ângulos Eles permanecem Iguais Esse ângulo Aqui Permanece Esse ângulo Aqui Esse ângulo Aqui Permanece Igual A esse ângulo Aqui Esse ângulo Aqui Permanece Igual A esse ângulo Aqui E existe Uma proporcionalidade Proporcionalidade Entre os lados Os lados Não permanecem Os mesmos Mas eles permanecem Proporcionais Tudo bem Então uma coisa Que não se altera Mesmo Eu mudando Aqui É a questão Dos ângulos Esse ângulo Sempre continua Igual a esse ângulo Esse ângulo Sempre continua Igual a esse ângulo E assim por diante Esse ângulo Igual a esse ângulo Tudo bem pessoal E aí Esse casinho Aqui É a constante De proporcionalidade Lembra Que eu falei O que é Que o ângulo Determina Essa constante O quanto Uma figura É maior Do que a outra Ou vice-versa Uma figura É menor Do que a outra Tá bom Por exemplo Quanto maior A minha constante Ou quanto menor Ela for Ela vai variando Tá vendo Aqui é a constante De proporcionalidade É isso que ela faz Com a figura Ou seja Aumenta Ou diminui A figura Beleza Então Analisando Esses conceitos Iniciais Aqui Pessoal Quero responder Aqui Algumas questões Até pra gente Vamos dizer assim Ter um maior Domínio Desse conteúdo Que é tão importante Vamos lá Os retângulos Um e dois Da imagem Abaixo São semelhantes Eita pessoal São semelhantes E o fator De ampliação É três Veja Eu tinha Essa figura Aqui Figura um E ela foi Ampliada Pra essa figura Dois aqui E elas são Semelhantes Então Se elas são Semelhantes Elas Aumentaram Proporcionalmente Se elas Aumentaram Proporcionalmente Então existe Uma constância De Proporcionalidade Ou seja Uma constante De proporcionalidade E ele falou Aqui Que esse fator De ampliação Essa constante É justamente Três aqui O fato De dizer Que é o fator De ampliação É a constante De proporcionalidade Então Significa dizer Que cada lado Dessa figura Um Foi multiplicada Por três Para obter O lado Correspondente Da figura Dois Por exemplo Isso aqui É um retângulo Se isso aqui É doze Esse lado Aqui também É doze Aí perceba Que esse lado Aqui É correspondente Com esse lado Aqui Não é isso Perceba Que se eu Multiplicar O lado Menor Por três Eu vou obter Justamente O lado Do maior É justamente Isso Que significa A minha Constância De proporcionalidade Pessoal Então Significa dizer Que para mim Descobrir Aqui O valor De x Num retângulo Dois Eu tenho Apenas Que pegar Essa medida Aqui E multiplicar Por quanto Por três Então Se eu pegar Sete E multiplicar Por três Eu vou obter Aqui Vinte e um Que é justamente O lado Dessa figura Aqui Ou então Pessoal Ainda Eu posso Pegar No caso A resposta Aqui Seria Letra C Ou então Pessoal Eu ainda Posso Pegar E fazer O seguinte Se as duas Figuras São proporcionais O professor Me disse Que os lados São proporcionais Ou seja Esse lado Sobre Esse lado É igual Ou seja Proporcional A esse lado Sobre esse lado Que são os lados Correspondentes Aí eu pego 4 vezes x 4x 12 vezes 7 Dá 84 Aí x é igual A 84 Dividido por Por 21 Por 21 Por 4 Então o x Aí vai dar 21 do mesmo Modo Então O fato Dele me afirmar Que as figuras Já são semelhantes Já me ajuda Muito Tá bom Vou fazer Desse primeiro Modo Ou desse segundo Modo Aqui Você que escolhe Aí Então vamos Para a questão De número 2 A questão De número 2 Pessoal Vamos lá A figura Abaixo Mostra A ampliação Da bandeira Então tinha uma bandeira Aqui E ela foi ampliada Para essa figura Aqui Para essa outra bandeira Aqui É a mesma figura Então se ela foi ampliada Significa dizer Pessoal Que é a mesma figura Só que em tamanhos diferentes Então dizer Que a figura foi ampliada É a mesma coisa Dizer que essas duas figuras Elas são o que? Semelhantes E se elas são semelhantes Significa dizer Que os ângulos delas São iguais E que existe Uma proporcionalidade Entre os lados E ele está perguntando Aqui Qual é a razão De semelhança Aí você me pergunta Professor Mas o que é A razão de semelhança? A razão de semelhança É a razão Entre dois quaisquer Lados correspondentes Então perceba Aqui Que eu tenho Esse lado aqui Como 5 E o lado Correspondente dele Como 10 Beleza? Então a minha constante De semelhança Se eu pegar Da figura menor Para a figura maior Eu tenho 5 Sobre 10 Que aí Quando eu simplificar Vai obter 1 sobre 2 Simplificar E dividir embaixo E em cima Pelo mesmo número Nesse caso aqui É o 5 Então daria 1 sobre 2 Agora se eu pegasse Do maior Para o menor Eu teria 10 sobre 5 Que aí no caso Dividindo Daria 2 Tá? Eles colocaram Como resposta A letra B Mas eu estou Aqui para discordar Se eles perguntaram A razão De semelhança Dessa ampliação Ele quer saber Apenas Quanto um É maior Do que o outro Ou quanto o outro É menor Do que o outro Tá bom Pessoal Então se eu pegar Essa constante Aqui por exemplo 1 sobre 2 Eu estou Dizendo que O menor Né É duas Vezes Menor Do que o maior Ou Se eu pegar Essa daqui Eu estou Dizendo que O maior Ele é Duas Vezes Maior Que o menor Tá bom Ou seja Cada lado Desse daqui É duas Vezes Do lado Desse Agora se eu Pegar Esse aqui Ele quer dizer Que cada lado Desse É a metade Do outro Então qualquer Uma dessas Duas razões Aqui Estariam Corretas Tá Mas como ele Quer saber A razão De ampliação Pessoal Ele vai Sempre querer Do maior Para o menor Mas ele Não deveria Ter colocado Aqui essas Duas Alternativas 1,5 E 2 E 2 Tá Então aqui Para mim Numa prova Em termos discursivos Eu consideraria Tanto essa Resposta Quanto essa Resposta Então Vamos lá Para a questão De número 3 Prova Brasil É uma prova Que vocês vão Fazer aí No final Do ano Então fica ligado Ampliando-se O triângulo ABC Tem um triângulo Aqui ABC Obtém-se Um novo Triângulo A A linha B linha C linha Em que Cada lado É o dobro Do seu Correspondente Em ABC É aquilo Que a gente Estava mostrando Ou seja Uma figura É duas vezes A outra figura O tamanho dela Então vamos Vamos lá Em figuras Ampliadas Ou reduzidas Os elementos Que conservam A mesma medida São Pessoal Pelo amor de Deus A gente acabou De falar ali Né Até aqui No programa Ó Quando eu Pego esse lado Aqui ó E aumenta Perceba Que os ângulos Continuem Igual Ó Ó Como eu achei Que esse ângulo Continua igual A esse Ó Esse Continua igual A esse Esse Continua igual A esse Então Eu posso Modificar Aqui A minha figura A vontade O que permanece Sempre igual São quem São os Ângulos Os lados Eles permanecem Proporcionais Tudo bem Agora os Lá Os ângulos É que permanecem O que Sempre Iguals Os perímetros Vai permanecer Proporcionais E as áreas Também Proporcionais Tá A única coisa Que permanece Iguais São os ângulos E aí Pessoal Eu vou deixar Essa última Questão Aqui Como Atividade Vou só ler Aqui A figura ABC D Foi reproduzida A partir Da figura A linha B linha C linha D linha Utilizando o método Da HOMOTETIA O que é HOMOTETIA Pessoal HOMOTETIA É quando Eu obtenho Aqui Uma figura Semelhante A uma Outra Só movendo Um parâmetro Essa figura Semelhante Essa figura Aqui Tá se movendo De acordo Com essa figura Aqui Na verdade Essa figura Aqui É um espelho Ela é só Uma referência E aí Eu vou movendo A constante Aqui Ela fica Maior Ou menor Isso é Uma HOMOTETIA Isso aí São formas De obter Uma figura Semelhante Tá Aí ele quer saber Se eu estou Utilizando HOMOTETIA Então significa Que essas figuras São semelhantes Ele quer saber A razão De semelhança Então a razão Então a razão De semelhança É só você pegar A divisão Entre dois segmentos Correspondentes Com a esquerda Então se eu pegar Do maior Para o menor Por exemplo Esse cara aqui Quem é o correspondente Dele lá Na outra figura O 2 Então uma razão Uma razão Não A razão Seria 3 Sobre 2 Que no caso Dividindo Daria 1,5 No caso Letra C Se eu pegasse Por exemplo 4,5 Dividido por 3 Daria também 1,5 Se eu pegasse Por exemplo 6 Dividido por 4 Também daria 1,5 Até porque Para me descobrir A razão De semelhança Eu preciso pegar Apenas Dois lados Correspondentes Então pessoal Nós já passamos Aqui do tempo Então essa foi A nossa aula Sobre razão Sobre figuras Semelhantes E na próxima aula A gente vai ver Semelhança Entre triângulos Tá Música 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 Música